E esse ano, gente, devido aos feriados, o comércio no estado de São Paulo inteiro deve sofrer uma queda de quase 19 bilhões de reais no faturamento. Apesar de alto, esse número é menor do que a perda que aconteceu o ano passado. Esta comerciante de Arassatuba pretende aproveitar os feriados do ano, que vão cair aos sábados. O grupo de comerciantes do Calçadão da Cidade resolveu manter o funcionamento nessas datas e vão aproveitar a oportunidade para atrair pessoas de toda a região que estejam de folga. Feriados de 7 de setembro, Tiradentes, que não são feriados que necessariamente precisam fechar, a gente vai se realocar para conseguir abrir no sábado. E é muito bom abrir também no sábado porque a região acaba vindo para o Calçadão, né? Porque a maioria das outras cidades fecham, os comércios acabam fechando, o que acaba gerando mais retorno financeiro e de pessoas vindo para a nossa cidade, né? Um estudo feito pela Federação do Comércio estima uma perda de R$ 18,9 bilhões nas vendas no estado de São Paulo causadas pelos feriados de 2024. Apesar de alto, o valor representa R$ 1,5 bilhão a menos do que as perdas de 2023. E o principal motivo para essa redução é o fato de que 4 dos 10 feriados este ano cairão no fim de semana. Primeiro que quando ocorre o feriado a gente detecta uma diminuição daquelas compras por impulso, em que a pessoa está visitando uma determinada loja, vai passar no caixa, pega um produto a mais do que ela pretendia comprar. Outro fator que gera essa perda é, como grande parte das empresas não tem o expediente naquele dia, então, por exemplo, o trabalhador na hora do almoço, ele não vai passar em determinada loja e efetuar uma compra. O levantamento da Fê Comércio levou em consideração cinco segmentos da economia. O setor de farmácia e cosméticos deve ser o que vai registrar a maior perda. Isso porque é também o segmento que mais prevê aumento nas vendas diárias. A tendência de redução nos lucros nos dias de feriado deve impactar as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Para reduzir os efeitos negativos, planejamento e criatividade são fundamentais. Iniciou o ano, todos já sabem o calendário, quantos feriados vão cair em dias úteis, quais vão cair nos finais de semana e o comerciante também tem um histórico das vendas, ou seja, ele sabe quais datas ali podem beneficiar a sua atividade. Então, cabe a ele assim planejar, pode fazer algumas ações como um desconto progressivo na véspera do feriado, um desconto mais agressivo para, digamos, compensar essa perda que vai ocorrer aos feriados.